Está sendo anunciado mais um aumento do óleo diesel, 8,8%, 8,9%, arredondando 9% de aumento. Eu gostaria de fazer uma análise em duas partes. A primeira é sobre os efeitos do aumento do óleo diesel com a frequência que ele tem sofrido. O efeito disso sobre o transporte, consequentemente sobre a competitividade do Brasil, já que sua produção fica muito mais cara, ela consegue ter menos inserção internacional. Além disso, o preço de consumo da população do nosso país, em especial da população trabalhadora, em um país onde o transporte rodoviário é maior do que qualquer outro tipo de transporte, isso implica aumento de preços. Portanto, nós temos um aumento ainda maior da inflação. Então vejam, o aumento de diesel impacta diretamente na vida de cada um e cada uma que está nos ouvindo agora. Vai aumentar a inflação, vai aumentar o preço dos produtos e quando aumenta a inflação e não aumenta o salário ao mesmo tempo, lógico, há uma queda radical do poder aquisitivo da população. Em suma, o aumento do diesel deixa o povo mais pobre. Esse é o ponto um. O ponto dois é por que sobe óleo diesel. E não me venho dizer que é por conta da guerra que subia antes. Não tem nada a ver. É por conta da irresponsabilidade do presidente da república que não tem peito para assumir o seu papel de presidente da república. Ele nunca é responsável por nada. Sempre são os outros. São outros fatores. Ora, se ele é o presidente da república, ele dirige a Petrobras. Ele não indica o presidente? Ele não tira um e põe outro? Por que ele desenvolve uma política de preços, então, que seja mais justo? Está na cara que a prioridade de Bolsonaro é o mercado, não é o povo brasileiro. A prioridade do Bolsonaro são os especuladores do mercado internacional. Se fizermos um cálculo onde a maioria das ações da Petrobras são do governo, portanto, quem manda na Petrobras é o governo federal. Podemos pegar o exemplo do lucro da Petrobras no ano passado. A Petrobras apresentou um lucro de 108 bilhões de reais. Ora, se ela apresentasse um lucro de 8 bilhões e esses 8 fossem distribuídos aos acionistas privados e esses 100 bilhões que foi de lucro fosse utilizado para conter o preço do diesel, da gasolina, do gás de cozinha, o povo hoje estaria pagando muito mais barato. Mas é uma questão de escolha. Portanto, o preço do diesel, do gás de cozinha, do combustível no Brasil hoje é uma escolha do Bolsonaro e ele é o responsável por toda essa dificuldade que o nosso povo passa hoje.